Aqui é a entrada para a Ipotel, é mais ou menos o quilômetro 45 eu acho. Essa entrada aqui, essa estradinha aqui está parecendo aquela que eu filmei outro dia lá em Bragança. É bonitinha a estradinha, o hotel também é bom, é bacana o hotel. A estradinha aqui, eu não sei quantos quilômetros, deve ser uns 3 quilômetros. Vamos ver a volta como vai ser. Aí vocês vão vendo aí a estradinha, é bacana essa estrada. Faz algum tempo que eu não venho nesse hotel aqui, mas não muda muito, né? É isso aí. Acho que é a outra dela, não vou esquecer de ver a beleza. Aqui, Vila Rossa. Vila Rossa. É, às vezes a gente vai em hotel fazendo assim, e o cara não é capaz de dar uma arrumada na rua, numa estrada de terra, de chão, uma barreira. Aí você vê aqui, ó, o cara dá uma estradinha bacana, né? E aí, ó, o cara dá uma estrada. E aí E aí E aí O que é isso? Aqui? Não, é no hotel mesmo, é no hotel. Ah, então tá bom. Então chegamos. Então, estamos chegando aqui em casa. Deu tudo certo, graças a Deus com a nossa viajinha, com a nossa viajada. Deixei o pessoal lá na Vila Olímpia e vim embora. São 5h20, boa né? Tava achando que a gente fosse chegar aqui por volta de 7h do que nada. Na verdade, o pessoal lá no hotel já tava pronto pra vim embora. Também achava que fosse pegar mais trânsito ali na Raposo. Mas nada, ficamos de boa. Ainda saí, deixei lá o pessoal no hotel, fui num outro hotel ali perto. Pra deixar uma menina. E é isso aí. Bora, né? Agora esse fim de semana dá pra entrar uma viaginha pra Ilha Bela. Não sei. Vamos ver se vai dar certo ou não. Vou levar uma banda de Cubano lá. Vamos ver. Estamos aguardando aí pra ver se o cara consegue a bendita autorização ali pra Ilha. E é isso aí. Bora lá, né? Vamos encostar aqui no nosso estacionamento aqui. Eu já comentei do estacionamento, né? Ele é aberto o carro e fica no tempo. Vamos falar. Uma beleza aqui. Pra entrar, pra sair. Chega, manobra. Não tem perigo de bater em carro nenhum. E é isso aí. Vou parar ali do lado dos irmãos caminhoneiros. É isso aí então, pessoal. Tudo bom. Até qualquer hora. Fique com Deus. Um abraço a todos. Fui.